E aí, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, eu trago pra vocês o anúncio oficial do Persona 5 Scramble no Ocidente, trazendo finalmente o trailer pra vocês, a data de lançamento, plataformas do jogo, edições de pré-venda, né, e também quando que a pré-venda vai abrir, incluindo a pré-venda digital, algumas informações sobre a participação da Lin, que é a cantora do Persona 5 na TGA 2020, e ainda uma palavra do Daisuke Kanada, o diretor do Scramble, falando, né, da acessibilidade, tanto pra quem jogou o Persona 5, como pra quem pretende jogar o Scramble como seu primeiro game da franquia. Mas enfim, indo por parte, só recapitulando algumas coisas, na semana passada, o trailer do jogo foi vazado, trazendo as informações de data de lançamento e das plataformas, e não foi um vazamento, né, diretamente dos fãs, mas sim a Atlus colocando ele como não listado no YouTube, então, se a pessoa tivesse o link de acesso, ela poderia ver o trailer e provavelmente a Atlus acabou colocando ele numa playlist, a galera viu e saiu repostando a internet afora, então a gente já sabia desse anúncio, mas a Atlus decidiu fazer um teaser no Twitter, falando que a gente teria novidades dos Ladrões Fantasma, que é o grupo do jogo, nesta semana, né, previstas para o dia 8 de dezembro. Provavelmente eles fizeram isso porque certas informações ainda não deveriam estar completamente ajeitadas para fazer o anúncio, então quando isso acontece, as empresas tentam se reprogramar. Não acho que foi a forma mais eficiente de fazer esse anúncio, poderiam ter pelo menos deixado o trailer disponível lá no lançamento e divulgar as informações de pré-venda depois, mas dá para entender porque eles acrescentaram mais algumas coisinhas aqui que obviamente a gente vai comentar, então acabou que todo mundo já estava sabendo. Mas enfim, sobre o game, ele vai estar disponível no dia 23 de fevereiro para Playstation 4, Nintendo Switch e PC Steam, então suas plataformas japonesas, com a crescima da versão de computador, que é a grande novidade. Além também dele ser chamado de Persona 5 Strikers, ao invés de Scramble, The Phantom Strikers, como ele é chamado lá no Japão. Então teve um rebrand aí, provavelmente, para a gente ter uma acessibilidade maior para o público ocidental. No trailer oficial, a gente tem o áudio em inglês, então ele está sendo completamente dublado em uma nova linguagem, mas a Atlus já confirmou que se você quiser jogar em japonês, você vai poder jogar. As legendas confirmadas são em inglês, francês, italiano, espanhol e alemão, enquanto no PC nós temos algumas legendas exclusivas além dessas, que são japonês, coreano e chinês tradicional. Isso acontece porque muita gente compra esses jogos ali na Ásia, então a versão é um pouco mais universal, porque esse jogo não estava disponível no PC no Japão, como eu falei anteriormente, então eles vão disponibilizar para PCs nessas regiões também. As edições desse jogo, elas vão ter as suas pré-vendas abertas no dia 10 de julho, às 21 horas da noite no horário de Brasília, tanto a digital como também a física. Ele vai contar com uma edição de lançamento disponível para todas as plataformas, incluindo o jogo base, mas bônus digitais. Sendo estes a trilha sonora do jogo, com mais de 40 músicas disponíveis, que é uma numeração bem interessante, eu queria até que seja praticamente um CD japonês. Então eles mandaram muito bem nesse aspecto, e no caso dos consoles, eu imagino que eles vão colocar algum tipo de aplicativo para você abrir, como acontece no Playstation, e PC, provavelmente os arquivos em formato MP3, ou WAV, que é um formato de música até melhor que o MP3, que ele acaba sendo comprimido. Também temos um artbook totalmente digital, né? Provavelmente um PDF, ou então arquivos da imagem, e um vídeo por trás das cenas, para a gente conferir um pouco mais dos bastidores. Então, para quem é fã, são extras bem-vindos, e vale lembrar que eles não estavam disponíveis no Japão nessas vendas digitais. Então foi até um trabalho de localização muito bom. E além dessa edição, a gente também vai ter uma digital deluxe. Então você vai ter os mesmos bônus da edição anterior, ou seja, jogo base, mas bônus digitais, além de um acesso antecipado de 4 dias, ou seja, o jogo vai liberar no dia 19 de fevereiro, e a DLC de músicas de fundo de Persona, e pacote All Out Attack. Sobre essas músicas aqui, a gente tinha um bônus de pré-venda no Japão que era bem similar, então acho que é a mesma lista de músicas, que inclui temas de batalha de Revelations Persona, o Persona de PSP, Persona 2 Innocent Scene, Persona 2 Eternal Punishment, Persona 3, Persona 3 Portable, Persona 4 e Persona Golden. Então é uma lista, para quem é fã da franquia do Legado, muito interessante. Mas no caso dos ataques All Out, eu não faço a mínima ideia do que possa ser, porque eles são nomes de ataques em equipe, do Persona 5 Vanilla e Royal, só que no Scramble, você tem um ataque Showtime, sendo o nome do ataque de equipe desse jogo. O que se você pega os Personas, não faz muito sentido, porque o Showtime é um ataque em dupla do Persona 5 Royal, uma nova introdução da versão aprimorada. Então tem essa confusão, pode facilmente ser uma animação para você fazer com seus aliados, mas eu não sei o que pode ser. Mas vale lembrar que oficialmente, eles só divulgaram o nome desse pacote, e nem falaram da lista de músicas oficial, e nem sobre o que é esse All Out aqui. Então é esperar para ver. E assim, gente, sobre essa Deluxe, eu tenho algumas críticas a fazer. A principal é esse acesso antecipado, porque todo mundo vai estar fazendo a pré-venda, independente da edição. Ou seja, você paga um preço alto, para jogar o jogo, é o quanto antes. Essa é a lógica de uma pré-venda, o cara quer jogar o game desde o lançamento. A partir do momento que você coloca uma edição que provavelmente vai ser mais cara, você está tirando esse direito do cara que fez a pré-venda de jogar com todo mundo, que também comprou junto com ele. Então acaba criando vantagens dentro de pré-vendas, que é você às vezes comprar um jogo nas cegas. Teria várias formas de agregar mais conteúdo nessa Deluxe, que não fosse exatamente você colocar um acesso antecipado. Coloca lá um cosmético especial, musiquinhas especialas, como eles estão fazendo aqui. Isso é uma forma ok, de você colocar uma coisa que não tira tanto do jogo base, e privilegia quem está pagando o valor a mais. Não tem um problema ali de você vender edições diferentes, mas dessa forma é complicado, porque ela vai contra a lógica de uma pré-venda, ao menos ao meu ver. E outro ponto, somos sobre essas músicas. Como eu disse antes, não tem um problema de ver músicas na Deluxe, só que o negócio é que no Japão elas eram bônus de pré-venda. Então agora, você não tem um bônus de pré-venda de item dentro do jogo, e virou uma coisa de edição Deluxe. Então você mudar a natureza de um bônus, é um pouquinho complicado. E até me admira, porque a Atos West fez uma prática muito boa no Persona 5 Royal. Enquanto no Japão estavam revendendo todas as DLCs do Vanilla, do jogo original, aqui eles fizeram um pacotão com as DLCs de graça. Foi muito bem-vindo, e assim, uma coisa show de bola, até elogiei os caras na época, mas eu creio que nesse caso aqui, eles acabaram errando. Então, vejo como um problema. Mas enfim, continuando a nível de curiosidade, foi confirmada uma edição metálica, apenas na América do Norte. Ela vai estar disponível na versão de Nintendo Switch, sendo exclusivo da Best Buy. Então você tem essa capa aí, com a arte promocional do jogo, que fica muito legal. O jogo é em cartucho, e os bônus da edição base digital, né? A trilha, a artbook, e também o vídeo por trás das cenas, como eu falei antes. O que é legal, só não entendi porque não fizeram a versão de PS4, né? De PC, não costuma até porque é venda digital, mas de PS4, a Atlus costuma localizar tanto as edições em Steel Buck, como também as edições de colecionador. Isso aconteceu com o Persona 5 base, e o Persona 5 Royal, mas parece que no Scramble, eles não vão fazer essa localização. Mas é curioso que foi apenas a versão de Switch. E ainda sobre varejistas, a GameStop vai dar um pino do Joker, para os compradores da pré-venda. Então, você poderá provavelmente fixar esse pino de metal, em alguns lugares. Uma coisa que se você quiser aqui no Brasil, provavelmente eles vão vender via ebay, nessas lojas aí, para você importar os produtos para cá. Agora, eu não sei se o preço vai ser muito convidativo. Mas sobre edições é isso, e agora vamos falar da TGA, The Game Awards 2020. Lá no Pre-Show, que é um evento que abre às 8h30 do dia 10 de dezembro, nós vamos ter o mini concerto da Lin Inaizumi, que é a cantora de Persona 5. Ela vai estar lá, diretamente em Tóquio, no Japão. Então, vai ser um concerto digital. E o curioso é que a pré-venda digital e física vai abrir no mesmo dia, só que às 21h, que seria o final do Pre-Show. Então, muito provavelmente, a Atrus ia anunciar esse jogo na TGA. Só que, como o trailer vazou, eles tiveram que antecipar em dois dias e fazer o anúncio agora, no dia 8 de dezembro. Então, acabou tendo essa situação, e eu até ficaria bem mais feliz de ver ele dentro do evento, porque seria uma coisa um pouco mais inesperada. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter esse concerto lá, então é um chamariz para quem gosta de Persona, até porque ele foca muito nas músicas. E só para finalizar, trazendo para vocês a palavra do diretor Daisuke Kanada, ele falou da acessibilidade do jogo, tanto para novas audiências, como para quem já jogou o game anterior, que é o Persona 5. No caso dos jogadores do Vanilla, eles vão estar familiarizados com a experiência, e vão conseguir aproveitar o jogo de uma forma um pouco mais profunda. Enquanto o cara que não conhece nada, ele vai ter como entender a história, porque ela é centrada em um incidente completamente novo, e você vai ter uma parte do desenvolvimento que foi apresentado no anime e no mangá. Então, ele até dá essa recomendação, para que a galera possa ver aí, essas mídias, caso não queira jogar o jogo. Óbvio que eu, particularmente, recomendo que vocês joguem o game, mas, né, dá para ver que realmente ele vai ser acessível, caso você não jogue. Tanto que o diretor fala, que se você gosta de um jogo de ação, dá para começar pelo Scramble, e ir atrás da história depois, porque ele vai ter essa certa independência, né, mas, enfim, é como ele está falando, o desenvolvimento de personagem, vai ser uma coisa que, só vai pegar melhor, quem jogou o game anterior, até porque aqui, já é eles, após alguns meses do final, do Vanilla, e ele não é, aparentemente, baseado no Persona 5 Royal, que é a versão aprimorada, mas sim no Vanilla, o que justifica a ausência, de personagens como Maruki, e Akasumi e Yoshizawa. Mas, no geral, pessoal, as informações são essas, e se você não conhece nada do Scramble, eu já fiz uma cobertura completa, aqui no canal, então tem playlist, está até acessível, até para quem não conhece a franquia Persona, então se você quiser pegar ele, só vê a cobertura, que já vai te situar muito bem, e é um jogo muito esperado pelos fãs, e pela galera que gosta, dos jogos de Musou da Koei Tecmo, até porque, a Omega Force está lá no meio, então, você tem uma parceria, da Omega Force, com o P-Studio, da equipe do Persona, que faz com que seja um jogo, muito atrativo, e focado em ação, com elementos de RPG. Mas é isso, tá, playlist aqui no final, é só clicar, e se você não está inscrito na Shag, e se inscreve, para não perder todas as atualizações, de jogos orientais, e jogos de anime em geral, para o pessoal, falou, até mais, fui!